Nesse Boteco, a gente traz o artista que é o mais tocado em todas as emissoras do Brasil inteiro. Vem cá. Só tem ícone. Brasil ama essa música. Assim como o mundo ama Elvis. Hoje, 10h15 da noite. Vamos, vamos fazer o Brasil cantar, Ju. Vamos lá. Programa do Ratinho. Tchau, tchau.